A expectativa tá muito grande, né? A gente tá aqui já muito ensaiado, agora lançando o CD da Colcada Puxa, que é Cabeça de Gelo. Muitas músicas massas, sucesso, energia. A galera já tá aqui já em ponto de bala pra poder entrar nessa avenida. E a Micareta de Feira, realmente, a gente não tem nem o que se comentar, né? Aqui é só sucesso, tá massa, assim, a sonorização maravilhosa. Assim, até me surpreendi, né? Porque na Micareta de Feira de Santana tem um trio nesse porte e fabricado aqui, segundo informações, aqui em Feira de Santana. Só alegria, agora botar pra ferver, botar pra galera entupir os ouvidos aí. Fazer um efeito twist, né? Com certeza, vamos girar, vamos girar. Ajuda a Cabeça de Feira de Santana Dima Dima A CIDADE NO BRASIL